Oi galera, tem quanto tempo que eu jogo algo, o pig, gente, não, tem como fazer cutscene, nossa, eu tenho que fazer um vídeo no meu bluse, no meu build, no meu build, então tá, gente, agora eu só quero, tem que ter espaço, vou botar, botar isso, muito bom, né, Taino, vai se namorar, que foda, que tanto de coisa, gente, isso tudo, ai, gente, eu vou ter isso, nossa, tô completamente desanado, tô mais ou menos, nossa, tá carregando ainda, então, a wing demora, tem que tirar, esse aqui deu fogo, não, nossa, aqui tem que tirar, ai, eu nunca deu fogo, é bom, mas gente, vamos logo pra cancinha, cadê, que mais é esse, não, peraí, cadê, ai, cadê, nossa, tô completamente, tô chorante, ai, cadê os chus, ó, tem mais, eu tenho chus, não, não, cadê as cutscenes, não, 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 que cai, a gente, ah, que é isso aqui, tá arrancado, não, peraí, cadê, não, gente, o que eu faço? Esse aqui é de cine Ah, não, deu esse aqui, gente Esse aqui é bloco Gente, eu não tô entendendo Gente Não tô entendendo Tá bom Vocês podem me ensinar nos comentários Que isso Bunny, aqui, ó Vou pôr a Bunny bem aqui, ó Deixa eu pôr lá Gente, eu vou... Cadê aqui? Gente, me diga Põe aqui, eu não tô entendendo Nada Deixa eu pôr aqui Não, peraí, cadê? Gente, eu não tô entendendo Como que é o coisa? Nossa, gente Nossa, eu não tô entendendo nada Não tem como Gente, eu tô triste Deixa eu pôr aqui Peraí Não Deixa eu vir aqui Ah, o load Vou carregar, né? Tá bom, gente Vou carregar meu mapa Eu vou fazer uma cutscene Gente, eu tô muito feliz Gente, eu vou jogar mais Gente, eu tô muito feliz Tem muita coisa aqui E... Eu sei que não tem Imagina, eu tô muito feliz Sim Ai, aqui, ó Cadê? Eu não sei como que fosse Que eu... Ai, posso fazer uma cena Cena... Tenho como editar Ai, eu não Ai, minha irmã Tá difícil, difícil Queria Voltei Daqui Agora, posso pegar o pico Não sei Não sei Não sei Não sei Pode ser o dog Não sei Não, peraí Deixa eu ver Não Ele tá sem graça Não, triste Deixa eu mover direito aqui Direitinho Tem que um ponto Não Só pra Repôr ele Pronto Nenhum Isso aqui Que isso aqui Não, peraí Gente Isso aqui pra ver Eu não tenho Tendo Adicionado Nossa, gente Tem até Tem Tem como colocar Uma ideia De uma música Que louco Nossa, gente Eu vou Tentar E Peraí Cadê A gente Eu vou pôr o Anibus do dog Bem aqui Peraí Aqui Deixa eu tirar isso daqui Tá bom Eu quero ver O que Só O que Olha Não tem mais Nem Bote Bote Nossa Isso que é chato Nó do rígido Tudo Nossa, gente Tá comendo Não Tá de noite Agora já pode tirar Não tem como Vai Eu Não Peraí Fica olhando Não Peraí Nossa Nossa Aqui Aqui Não Não Esqueci Onde Ficou de novo Onde 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 Fica É Esqueci De novo Onde Fica O negócio Onde Que Fica O negócio Vai Demorar Pra achar De novo Onde Fica Esse Negócio Nossa Nossa Ah Não Não Vai Nossa Tá Aqui Onde Tá O negócio Nossa Gente Vou terminar O vídeo Depois Eu faço Outro Vídeo Porque Assim Não Fica De novo Que Estranho É Não Tô Achando Será Que Tem Um Mesquinha Nossa Aqui Fica Voltando Ó Fica Voltando Parou De Voltar Né Ó Não Tem Não Não Tem As Mesmo Não Tem Algum Nó Aqui Né Para De Voltar É 22 Faz O Tem Muita Coisa Nó Arte Eu Não Conheço Cole Que Mano Para De Voltar Vídeo 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 Vai ficar Voltando Vou clicar Nessa Vou dizer Uma Coisa É que Não tem Como Ver Esquim Tá Bom Desisto Pera Nossa Eu morrer De novo Eu Vou Meu Deus Dó Peraí Eu Vou morrer Nossa Esse Daqui Ai Gente Não 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 É É Que Palestrante Que É Nossa O nome Da cena É CN1 É CN1 Ai Gente Cadê Cadê O Coisa Não Não Peraí Gente Sabe o que Eu tô achando Aqui Aqui Não 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 Aqui Sim Fica Porra Em cima Ah Não Aqui Eu vou Morrer Eu vou tentar Pôr em cima Não tem Como Tá bom Vai ficar Dois Dog Vai ficar Dois Dog Totalmente Bugado Pôr do lado E vou Deletar Ele Ah Peraí Eu vou Deletar Ele Deixa eu Tirar Não É esse Aqui Nenhum Tem Nenhum Tá bom Não Tá bom Eu Vou Usar Bomba Aqui Ai Eu vou Sorrar Nossa Pelo 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 Nenhum Gente Deixa eu Vim aqui E play Agora Rainer Não Agora Tô triste Gente Eu não tô Entendendo Como que faz isso Não 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 Desistir Não Vou Desistir De novo O que Põe Isso Nossa Se eu tirar Um X Aqui E pô Ah Tá com Isso Aqui Nossa Cliquei Demais E não Tem Câmbara Gente Deixa eu ver Aqui Na primeira Câmbara Eu vou Peraí Gente Por que Tem isso Aqui Nossa E Não Entendendo Não Deixa eu Não Comandar Aí Deixa eu Não Comandar Aqui De volta Eu quero Ver E não Ver Na Seja Porque É Um Tem Pepe Ah Chato Não Tem Como Que Eu Só Tenho Um Ah Não Aparece Ha 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 Triste Também Fica Seja Rápido Demais Fica 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 Vem Aqui Tem Como Meio Que Fica Nesse X Aqui E Tirar Eu De volta Um Que Eu Estou Achando Vou Para Outro Vou Para Outro Vou Para Outro Vou 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 Opa Vem Nossa Ficou Ruin Agora Demorando É Não Vai Nunca Eu Acho Que Eu Cliquei Demais Veja Quanto Tem Não Espera Ela Foi Tinha Gente Vou Tirar Tudo Uhum Uhum É Ficou Tão Ficou Tinha Como Não Ficou Afinal Afinal, como é que deu? Gente, eu não estou entendendo nada. Ai, o que fazer isso? Não dá fim. É como dá. Não sei lá. Nesse ali, ó. E não aparece. Espera aí. Em cima dele. Não tem como. Vai. Aparece. Aparece. Eu acho que eu vou tentar. De novo. E não vai, né? Eu não entendo como que não vai. Tá bom. Deixa no comentário como que faz isso. Que eu não entendo. Tchau.